Música 7h30 7h30 Suárez Fiqueiríssimo Boas jogadores aqui Ele é um homem Nossa, era Homem Desvio, olha só Abra Luiz Suárez, triplou o Suárez, bateu Vamos Depois da final da Copa do Mundo, o melhor jogo da minha vida Em estádio de futebol Vamos Vamos Não posso falar agora Tem muita emoção Tem que continuar assim Para brigar até a final A chegada do São Januário família Se liga na ladeira São Januário está ali A galera já está lá A chegada como é que é Vai segurando Encontrei o Thiago aqui inscrito do canal Logo no meio do churrasquinho Falpite para o jogo hoje 2x0 fora o baile Gol de quem? Vamos ver Hoje faz um de Eduardo para desencantar E o Diego Costa para ficar bonito Para fechar irmão Tiquinho Suárez não joga hoje Mas prefere que o Pistoleiro Luiz Cito Suárez ou o Tiquinho Suárez? Pô, está de sacanagem né irmão Fazer uma pergunta mais fácil O Suárez jogou a Copa do Mundo Quem quer saber de Copa? Mas não ganhou É Tiquinho? É claro E aí tu mete a pistola dele hoje no Suárez Aê família para aqui ó Como é que está as vendas aí hoje? A coisa linda? Torcedor do Botafogo está comprando E vai ser quanto jogo hoje? Vamos ver 3x0 E você menor Tamo junto, bom trabalho rapaziada aí ó Vambora filhos, filhos do canal na frente de São Januário Aê papo reto Essa fachada de São Januário aqui é linda demais mano Aqui ó Isso aqui é a entrada do estádio galera Ó que louco Estádio histórico aqui ó São Januário Aí ó Os portões é aqui ó lá ó Portão 19 Pré-jogo em São Januário Esquece É isso aqui aí ó Olha o pré-jogo em São Januário Como é que fica Pô pra queira que você não está entendendo nada Pogo São Januário Só tem Botafoguense aí ré Hoje está tendo um show lá no Newton Santos Que é o estádio do Botafogo Show do Rebelde Por isso que o Botafogo está jogando hoje Aqui em São Januário Jogo contra o Grêmio Importantíssimo Para o restante do campeonato E ó Se tem jogo importante Diferente Botafogo e São Januário O Gozo vai cobrir para mais daqueles bastidores Fica E você não pode perder nada né Se inscreve no canal aí moleque Dá uma moral Ativa o sininho aí Deixa o likezão que me ajuda demais E não esquece de me seguir no Instagram Vambora Brauninho Aqui é Pimo Vambora Vambora Quanto vai ser Quanto vai ser Fala aqui 2x0 É nóis Vambora Vai ser quanto hoje 2x0 Botafogo Vambora Tiquinho Soares não joga hoje Mas tu prefere Tiquinho Soares ou Pistoleiro Luiz Zico Soares Soares jogou com todo mundo hein Tiquinho Soares Tiquinho Soares E a pistola do Luiz Zico que tu joga para hoje Vambora 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 Vai ser quanto jogo hoje Aparece aqui Vai ser o jogo Vambora Vambora Aquecimento já está rolando Esse aqui é o portão da imprensa Esse aqui é o portão da imprensa E não aqui mesmo filho Aqui ó Te mostra aqui mesmo Fala turma meu mano Vambora Vambora Aí ó Portãozinho da imprensa Vambora Estamos entrando O gramado está aí já Aqui também ó Acesso a social aqui Acesso ao campo é logo aqui ó Tocando a revelaçãozinho Vambora Vambora Chegando para mais um ó Dá para ver que o aquecimento já está rolando Portãozinho de acesso ao campo aqui Bora É filho de hoje Você está cantando já ó Aqui o aquecimento do Grêmio rolando Lá do outro lado do Botafogo estádio ainda não está cheio ó Faltando meia hora para começar o jogo Mais ingressos esgotados aqui hoje Vai lotar São Januário É o homem filho Toma moleque Esquece Jogou com o Messi Esqueça tudo moleque Estamos do lado do homem Respeita Luizito e a chuteirinha Chuteirinha Puma Esquece moleque Ó o homem na finalização Aquecimento do Soares Ai Fora Botafogo acabou o aquecimento agora Os caras fechadasso ali ó Muito concentrado a equipe do Botafogo Olha no aquecimento Os caras já Porra super unidos ó Saindo para o bestiário Agora aqui a equipe do Botafogo Olha lá ó Torcida apoiando O elenco está fechado hein Quem aí quer aparecer no canal? É Vambora Vai ser quanto hoje então? Já fala aqui o resultado 3 a 0 3 a 0 6 a 0 Abre lá Abre lá que os jogadores estão saindo Olha eu causando confusão aqui ó Jogadores do Grêmio entrando agora no bestiário aqui pós aquecimento E eu causando para a criançada aqui ó Jogadores do Grêmio no bestiário agora João Pedro Olha o Soares foi por ali ó Caraca o Soares deu o migué Olha o Kignalda aí Música do Sidney Magal Toma E aqui se tem um cara que dá polêmica esse mano aqui ó He 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 Aí para quem não conhece tem as anteninhas aqui ó Para a transmissão Olha o VAR como é que é ó Telinha para a fera E aqui em São Januário ó Bem no meio do campo Se precisar do VAR hoje é aqui moneque Olha o Herreirado Gaújo chegando aqui agora Os times entrando Agora e olha a pressão filho Que pressão em São Januário Toma Você é louco Olha isso galera São Januário tá... São Januário tá como filho Esqueça Máris puxando a fila Fé esse moleque Ó o homem aí Ó o homem aí moleque Vambora e nós do lado mais uma vez galera Que melhor compartilha para você esquece do que é jeito Olha nós aqui Do ladinho filho Vambora Obrigado Bet Nacional Vocês sabem que a Bet Nacional coloca a gente dentro do campo pra gravar esses vídeos astro pra vocês, ângulos exclusivos das jogadas. Obrigado, Bet Nacional, velho. Isso é grande deles aparecendo aí embaixo, galera. Vamos fortalecer os caras. Os caras ajudam pra caramba, nós vamos trazer um conteúdo legal. Vamos seguir eles lá no Instagram, ó. Pra aparecer aí embaixo. Obrigado demais. Tamo junto, mamãe, Bet Nacional. E os capitães pousando pra aquela fotinha, né? Vitor Cuesta e Luiz Zito Soares. Troca de flambo ali do Grêmio. Agora aquela moedinha, né? Pra definir mando de campo. E aí começa com a bola, ó lá. Aquela resenha antes, né? Perfeito. Ah, jogo limpo, não fala comigo, não fala com você. Da moedita. Ih, Luiz Zito Soares ganhou aí, ó. Soares começou ganhando. Escolheu o campo, coisa começa com a bola. Vamos embora. Tietchan conversando com o Renato Gaúcho aqui, ó. Pô, que atitude legal da torcida do Botafogo, galera. O Tiquinho Soares não tá no jogo, né? Não vai jogar hoje. E o pai dele tá passando por um problema sério de saúde. Tá no hospital internado. Então isso aí, lógico, que mexe com a cabeça do jogador. Mexe com o desempenho do cara dentro de campo. É super compreensível. E a torcida aqui mesmo, com o Tiquinho Soares não estando jogando aqui hoje, cantando a música dele aqui pra dar uma força pro cara, velho. Torcida é isso, mano. Torcida é isso. Começa a Botafogo e Grêmio em São Januário. Toma pro Torcida. Volta pro Botafogo e a torcida tá enlouquecendo aqui, moleque. Você é cabalucos, olha aí. Ai, ai, ai. Caixa! Olha aí o Costa, moleque! Esse! Você é louco, moleque! Caraca! Botafogo 1x0! Pô, mas tem vez aqui tudo, ó! Ação do João Pedro. O Hugo tem cruzamento pro Diego. No peito, na grama. Diego bateu pro gol! Gol! Você é travante de qualidade. Fique calma na frente do gol. Fique calma, moleque! Você tá maluco. E a galera tá como? A galera tá como? Comecinho de jogo. Cinco minutos do primeiro tempo. Diego Costa já abriu o placar. Na disputa em São Januário. Botafogo 1, Grêmio 0. E, mano, o jogo hoje vale basicamente a liderança do campeonato. Botafogo em primeiro com 59 pontos. Grêmio em quarto com 56. Ou seja, três pontos de diferença. Se o Grêmio ganhar aqui hoje, empate em ponto, empate em vitória. Só fica traiçado de gols. Mas Botafogo já abriu o placar aqui com cinco minutos. 1 a 0, Botafogo. Caraca, o Diego Costa. Não é na vida, filho. Ele tá falando que não solou. Diego Costa falando que foi o carrinho normal. O Reinaldo reclamando que foi uma solada ali, ó. A dividida foi brava, filho. Gol do Grêmio. Empate do Grêmio. 1 pro Botafogo. E olha o Grêmio chegando. Galdino, cara a cara, bateu pro gol. Gol! É do Grêmio! É do Grêmio! Eberton Galdino empata o jogo! Grêmio empatou. O goleiro Gabriel vibrando muito aqui, ó. Vibrou muito. Empate do Grêmio em San Januário. Junior Santos ali pedindo calma. Logo em seguida, 2 a 0. O Grêmio já reagiu, empatou. Muita torcida do Grêmio aqui em San Januário também. Empate do Grêmio. O VAR tá revisando e tá demorando, hein. A revisão do VAR aqui, ó. O árbitro ali atrás. Já faz mais de 2 minutos que aconteceu. Gol e nada. Agora gol confirmado. Confirmado o gol. Galdino, 9 minutos no primeiro tempo. Empate do Grêmio. Jogasse, moleque. Menos de 10 minutos. 2 gols aqui, 0 Januário. Botafogo 1, Grêmio 1. Aí, ó quem tá ali. Foi o Beto Nacional, né, filho? Esquece. Ai, Beto Nacional. Nossa, Junior Santos. Que jogadaça, moleque. Nossa, puxou. Ali deu pra ver. Ali deu pra ver. Vai dar o amarelo pro João Pedro. Puxou se não ia sair na cara do gol, velho. Moleque, olha onde é a falta. Ai. Caixa. Que louco, moleque. Vai, tudo não tá foda. Olha o Diego, bateu pro gol. Olha só pro Junior. Gol. Defesaço do Gabriel Chico do Diego Costa. Junho recebeu o gol. Defesaço do Gabriel Chico do Diego Costa. No rebote, 2 a 1. É esse irmão, né? É esse irmão lá. É segura, né, filho? 28 minutos do primeiro tempo. Botafogo 2, Grêmio 1, Junior Santos. Depois de uma defesaça do goleiro do Grêmio. O chute do Diego Costa já era pra tecer do gol. Defesaça dele no rebote, sem chance. Junior Santos, um jogaço. Jogaço em São Januário. Botafogo 2, Grêmio 1. Ih, Junior Santos sentiu, hein? O gol sentiu. Pegou o pé. Nossa. Ai, ai, ai. Pressãozinha do Grêmio, ai. Final de primeiro tempo e a torcida do Botafogo gostou, ai. Jogadores saindo aqui. Jogadores do Grêmio saindo primeiro aqui. Júnior Santos, a torcida do segundo gol. Júnior Santos está jogando muito no primeiro tempo. Sai junto com o Lúcio Flávio. Bruno Alves. Aí, ó. Do lado, filho. Do lado dos caras, ó. Adrielson, Marlon Freitas. Vecido saindo aqui, ó. Agora olha o tamanho do Segovinha, mano. Olha o tamanho do Segovinha, velho. Olha lá. Renato saindo aqui por último, ó. Renato preocupado, ó. Renato preocupado e a torcida do Botafogo caderno. Aí, olha como é que nós estamos. Começar o segundo tempo agora, olha lá. Olha o ângulo aqui. Toma. Renato gaúcho aqui, ó. Tô suave, olha lá. Olha o manto do Grêmio aqui, os caras aí, ó. Aí. Estamos mal, não, Camarote Nacional? Esqueça, olha lá. Vestido aqui mesmo, filho, ó. Toma. Aí, suave, põe, ó. Camarote? Quer camarote? Caraca. Olha da onde eu peguei o gol, filho. Olha da onde eu peguei o gol, moleque. Marlon Freitas. Ó. Tem nem um minuto de jogo, velho. Tava levantando pra ir lá pra trás do gol. Ó lá. Vem Botafogo, cruzamento. Marlon! Gol! Cê é louco do Camarote? Pode ir do Camarote ou não? Marlon Freitas, Botafogo, 3x1, 1 minuto do segundo tempo. Esqueça tudo. Oê! 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 Suárez, driblou. Suárez, bateu. Gol! Olha os caras do banco do Grêmio aqui, ó. Suárez é uma pica, filho. Cê é louco. 3x2. Gol do homem. Gol do homem. 3x2. Esquece. Ele é brabo. Ele é brabo aí, ó. Torcida do Botafogo continua cantando aqui, hein. 3x2, moleque. Quando o Luizito que jogasse dá pega aqui em São Januário. Nossa! Quase que o Soares mete outro, mano. Não tem como. Não tem como, filho. Caraca, que jogasse dá pega nesse, moleque. Estou exposta. Vai lá, Luiz. Ferreira, beleza de bola. Luiz Soares. Gol! É do Grêmio! É dele! Luiz Soares! Sempre... Tem que jogar só os caras do banco aqui, ó. Mano, não tem como, velho. Soares é fenômeno. Não dá. Não tem como, ó. Ele é uma pica. Esquece. Não tem como, mano. Soares é fenômeno. Ele é pica. 8 minutos de jogo, velho. Em 3 minutos o Grêmio fez 2 gols. E empatou o jogo aqui de novo em São Januário. Que jogasse, é louco. Ô pistoleiro. É pistoleiro. Não tem como, ó. Jogou em time grande. Não tem como. É pica. Caralho, moleque. 9 é... Isso que é 9, mano. Barulho de gol. Posicionamento. Isso é louco. Que 9. 8 minutos no segundo tempo e 2 gols do Luiz Soares. Fenômeno. Ele é pica. Isso que é 9, moleque. Jogaça aqui em São Januário. Botafogo 3, Grêmio 3. Isso é louco. Que jogo é esse, mano? Virou um intervalo 2 a 1. Um minuto do primeiro tempo. Marlon Pretas fez 3 a 1. Em 3 minutos. Soares fez 2 gols. Empate do Grêmio. Jogaça em São Januário. Botafogo 3, Grêmio 3. 7 trick. 8 trick do Soares, mano. Que que é isso, moleque? Ó os jogadores aqui. Que é isso, mano? Se você não é fã do Soares, você é maluco, velho. Que jogadoraço. Head trick do Soares, mano. Já fez 2. Tem tabela. Luiz Soares cara a cara. Bateu pro gol. Goooooooool. É do Grêmio. É do Grêmio. Triplete. Head trick. 3. 3. 3. 3 gols de Luiz. Gabriel Grêmio comemorando muito aqui, ó. Fibrando muito o goleiro do Grêmio. Head trick do Soares. Virada. Virada. Que virada espetacular do Grêmio em São Januário. Grêmio 4x3 contra o Botafogo, mano. Que que é isso, velho? Que jogo é esse, minha família? Que jogo é esse, minha família? É a chuteira, né? Chuteira da Puma esquece, ó. É gol, filho. Chuteira da Puma não tem jeito. Capitão 9. Tem pouca história o homem. Fez 3 só hoje, tá? Tá maluco. Que jogadoraço. A tortina do Grêmio em São Januário. Que jogaço. Head trick do Soares. Que jogaço, moleque. 23 minutos no segundo tempo. Head trick do Luizito Soares. Virada do Grêmio. Grêmio 4x3 em São Januário. Eu não tô acreditando, velho. Eu gravei o Head trick do Luizito Soares. Uma virada histórica aqui. E o jogo, mano, tá no meio do segundo tempo ainda. Que jogaço, mano. Que jogaço. Obrigado, Beto Nacional. Com a gente aqui dentro. Obrigado a vocês, mano, que me acompanham. Que são inscritos no canal aqui, velho. Que isso aqui é tudo por vocês. Graças a vocês. Você é louco. Estamos vivendo a história mais uma vez. Head trick de Luizito Soares em São Januário. É bairro! É bairro! É bairro! É bairro! Botafogo é bairro! É, a torcida do Grêmio provocando a torcida do Botafogo aqui. Tentando que Botafogo é bairro aqui em São Januário. É bairro! É bairro! Isso aí! É, agora é só a torcida do Grêmio aqui em São Januário, hein? Só a torcida do Grêmio cantando agora. Ah, não Renato, porra! Tira o homem não, pô! Tira o homem não! Tira o homem não! Olha lá, experiência, né? Vai dar faixa de capitão, lá. Pro Kanemar! A torcida cantando o nome dele aqui A torcida cantando o Fica Suárez Se ele faz esse gol, cai a casa Nossa 44 minutos no segundo tempo, Botafogo não desiste Pressionando pra caramba, moleque Depois da final da Copa do Mundo O melhor jogo da minha vida em estádio de futebol Você é louco, mano Eu gravei, vou virar aqui Hat-trick do Luizito Soares em São Januário Pressionando o Botafogo 4 Grêmio, 3 Botafogo O jogo não acabou ainda Deve ter mais de 5 minutos e já cresce Você tá maluco, velho Que jogo é esse? Protesto da torcida do Botafogo aqui agora 6 minutos e já crescemos Cantando time sem vergonha A torcida do Botafogo aqui Jogadores do Banco do Grêmio Em pé pedindo o final do jogo Renato Gaúcho aqui Todo mundo do Banco do Grêmio em pé Pedindo o final do jogo Deu lá Falou que raspou Todo mundo em pé ali Os jogadores apostaram Olha lá Acabou Acabou Que jogaço, moleque Você tá louco Um dos melhores jogos da minha vida em estádio de futebol Mano Olha a festa dos jogadores do Grêmio aqui Você tá louco, mano Olha a vibração dos caras Baita vitória Do Grêmio O Grêmio agora tem o mesmo número de pontos Do Botafogo Que é o líder ainda Gabriel Grêmio comemorando demais Renato Gaúcho ali A torcida aqui Mano, que vitória do Grêmio Você é louco Sensacional Sensacional Espetacular o jogo Que jogaço Vai segurar a torcida do Grêmio Vai sair campeão Vai sair campeão Vai sair campeão O Grêmio vai sair campeão O Grêmio vai sair campeão Vamos lá com os caras Ferreirinha que entrou no segundo tempo Ferreirinha o 10 ali Mano, jogou demais Jogou demais o Ferreirinha Entrou e mudou o jogo Entrou e mudou o jogo Ferreirinha Olha onde nós estamos galera Depois da vitória Do lado dos caras aí Soares aí Oh Soares Soares Levando a bola do jogo Luizito Luizito Soares levando a bola do jogo Embora aqui Depois do hat-trick Caraca moleque Nós vimos o hat-trick do Soares Em São Januário Numa virada histórica Que pode levar o Grêmio Para o título do Brasileirão Que jogaço da pega Olha lá Soares gravando ali Com a bola do jogo O hat-trick tem que levar a bola Não tem jeito O hat-trick tem que levar a bola É o homem A chuteirinha mais uma vez A chuteirinha do hat-trick Esquece A chuteirinha do hat-trick Esquece Tá pouco feliz o homem aí Tá pouco feliz Luizito Soares Que jogador Que jogo que a gente viveu hoje Familiar Soares dando entrevista Aqui não larga a bola De jeito nenhum A bola do hat-trick Não larga de jeito nenhum Olha lá Dando entrevista aqui No final do jogo A bola Aí ó Luizito Soares Meteu o hat-trick Saindo com a bola do jogo Aqui ó Saindo com a bola do jogo Luizito Soares Depois do hat-trick Em São Januário Aí ó O que joga o Ferreirinha é sacanagem velho Não pode ficar no banco nunca Não sei se é a estratégia do Renato Gaúcho Inclusive comenta aí se você sabe o que passa na cabeça do Renato Se é guardar ele mesmo pro segundo tempo Pra meter a fumaça Depois que os caras já estão mais cansados Mas mano O Ferreirinha não pode ser banco nunca O 10 O Ferreirinha Pra quem não sabe é o 10 Cabelinho descolorido Joga um absurdo Mudou o jogo Mudou o jogo Entrou no intervalo do jogo Acabou Acabou com a partida O Ferreirinha joga demais Rabisqueiro no meio Personalidade Vai pra cima dos caras E mano Não tem como Bagunça ali no meio Velocidade E o Soares aqui esquece O homem não perde gol Tem história Tem currículo pra caramba Jogou com o Ney Jogou com o Messi Ganhou o Champions League Ganhou o Mundial Ganhou tudo Faz diferença Chega na área Parece estar jogando pelado com os amigos Final de semana Toma Corte Caixão É de direita É de esquerda É dando gato Voltando Esquece 9 pica Fenômeno Fenômeno E nós vimos o homem aqui Guardando 3 Guardando 3 E Ferreirinha joga muito pai Você joga muito Ferreirinha Já falei Vou falar de novo Depois da final da Copa do Mundo Melhor jogo da minha vida Em estádio de futebol Nós vimos o hat-trick Do Luizito Soares Uma virada histórica do Grêmio Estamos aqui do lado dos caras Consegui gravar todos os gols Caras, o Grêmio lá do outro lado Mas mano Todos os gols A gente conseguiu gravar O hat-trick do Soares Dentro de São Januário Virada histórica Que jogo é esse? Não tem como você não deixar o like Se inscrever no canal Depois dessa virada histórica Do Grêmio Que pode mudar o rumo Do Campeonato Brasileiro Igual eu falei Agora o Grêmio Também tem 59 pontos Mesmo número De pontos do Botafogo Mesmo número de vitórias Só perde no saldo de gols Você tá maluco E o Botafogo mano O que que é isso? Tomou virada histórica Para o Palmeiras Tomou virada histórica hoje O que que acontece Com o Botafogo velho? Nós vivemos mais um jogo histórico Do Campeonato Brasileiro Do Futebol Brasileiro Do Futebol Mundial Espero muito que vocês tenham curtido galera Se você curtiu De coração mesmo Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que esse vídeo merece demais Que o Campeonato Brasileiro Mano Eu não falo que tá só começando Mas tá longe de terminar Tem muita rodada ainda E eu tenho certeza Que vai ser histórico E o gols Vai cobrir tudo pra vocês Com certeza absoluta De dentro do campo Pegando imagens exclusivas Imagens de jogador De bastidor Do jeito que vocês gostam Então mano Deixa o like Até que acabou o ar Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E não se esquece De me seguir no Instagram Que tá aparecendo aí embaixo Arroba Mateus Golzinho No Instagram Porque além de ter sorteio Todo mês Tem lance ao vivo Dos jogos que eu vou Só lá no meu Instagram Pra você assistir Demorou? Tamo junto Acabou o ar Eu não tô acreditando Que eu vi um hat trick Do Luizito Soares De dentro do campo Tamo vivendo a história Não tem jeito Tamo vivendo a história Mais uma virada Espetacular 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 E é isso É golzinho Neles nos estádios O ar até acabou A pressão baixou E eu aguardo vocês No próximo vídeo Se inscreve Deixa o like Ativa o sininho Tamo junto É golzineiros dos estados Eu amo o que eu faço Um beijo no coração de vocês Tamo junto E até a próxima